A Ti, ó Senhor, tributamos louvor, honra e glória por Teu infinito favor. Santo, santo és Senhor, santo, santo és Tu, só a Ti todo louvor pertence, Senhor. Amado Jesus, celestial Rei dos Reis, brevemente estarão junto a Ti, Teus fiéis. Santo, santo és Senhor, santo, santo és Tu, só a Ti todo louvor pertence, Senhor. Em breve no céu, Teus remidos Senhor, viverão para sempre o reino de amor. Santo, santo és Senhor, santo, santo és Tu, só a Ti todo louvor pertence, Senhor. Amém. 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 Amém.